Eu bem sei que em Nazaré, ó Mãe cheia de graça, viveis-me em pobremente, não desejando mais nada. Eu bem sei que em Nazaré, ó Mãe cheia de graça, viveis-me em pobremente, não desejando mais nada. Nada de arrebatamentos, nada de milagres, nada de êxtasis. Eles não embelezam vossa vida, ó Rainha dos eleitos, ó Rainha dos eleitos. É pelo caminho comum que vos agrada caminhar para guiar, para guiar os pequeninos ao céu. É pelo caminho comum que vos agrada caminhar para guiar, para guiar os pequeninos ao céu. Eu bem sei que em Nazaré, ó Mãe cheia de graça, viveis-me em pobremente, não desejando mais nada. Eu bem sei que em Nazaré, ó Mãe cheia de graça, Eu bem sei que em Nazaré, ó Mãe cheia de graça, viveis-me em pobremente, não desejando mais nada. Eu bem sei que em Nazaré, ó Mãe 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 que endereia! Obrigado.